A gente que começou a pandemia, eles diminuíram o transporte. Demora demais. Péssimo. A gente passa 40 minutos esperando. Todo dia é assim. Milhares de pessoas utilizam o transporte coletivo e enfrentam vários problemas. Tem muito horário que tá sem ônibus. Principalmente do Véu Paraíso. Tem vezes que eu tenho que pegar de Lusiana e de Ocinetal pra ir pro plano. Que aqui não tem. É lotado. Não é vazio, não é? Muito difícil você pegar um vazio. É muito difícil. É caro também. É péssimo, né? Se o serviço fosse bom. Por esses motivos, muita gente opta pelo transporte pirata. Carros e vans passam a toda hora em busca de passageiros. Aqui em Valparaíso, por exemplo, a passagem para o plano piloto custa 5 reais e 20 centavos. Usuários acham o valor alto, inclusive por achar o serviço precário. Agora, com a mudança de gestão das quase 750 linhas de ônibus, eles esperam que a situação melhore. A Agência Nacional de Transportes Terrestres delegou ao GDF a responsabilidade pela gestão, regulação e fiscalização do serviço de transporte coletivo entre o Distrito Federal e os 33 municípios da região. Ainda não há prazo definido para início.